Estão ao programa a fazer, não tem qualquer das grandes. Olha lá, eu adoro festa, mas f***. Já chega. Se é para todas as vezes que temos festa. Ovo, até o domingo está a comer arroz agora. Acontecer esta m****, mais vale não ter festa. Pois é, é isso que eu começo a achar, sim. F***, mais vale falar com o mestre e dizer assim, mestre, cancela a festa. Não, 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 não. Não, só vou dizer o que eu me acabei de dizer agora. Não, não, estava à mãe de uma frase. Oh, oh, dá lá, anda cá. Dá lá, anda cá. Oh, Domingos. Diz. Anda cá, se faz favor. Ah, pronto. E depois juntas-se à festa. Se todas as vezes que nós temos festa, vai acontecer m****, e eu vou falar com o mestre e vou juntar pessoal para falar com o mestre e dizer, prefiro não ter festa. Mas, com o m****, com o m****. Não quero descansar. Eu quero descansar. Mas do nada lembras-te disso? Mas eu quero descansar. Mas, m****, o quê? Se vocês quiserem fazer as neiras, ou se vocês não quiserem dormir, deixem-me dormir. Está falado? Olha, era para fazer m****. Olha, e eu saio... Oh, dá-la, dá-la, dá-la. E eu saio prejudicado também. Mas de quê? Eu quero descansar. E se vocês quiserem fazer as neiras de não quererem descansar, faço. Mas deixem-me descansar quem quer. Estou a estar uma vez chateada com isso. Eu tenho deitado todos os dias depois das 5 da manhã. E o que é que eu tenho a ver com isso? Aceita que dói menos. Não é aceita que dói menos. Se tu queres dormir às 5 da manhã, dão-nos às 5 da manhã. Não há nada a ver com essa m****. Aceita que custa menos. Não aceitas, eu não aceito. Eu quero descansar. Não quer descansar, vais para o c****. Simples, Mariana. Simples. Tu, o Val, o Zé, o Domingos, quem quiser. É reação, ter reação. Já disse, quer jogo? Comigo vais ter jogo. Simples. Simples e bonito. Vai com o c****. Oh, bem, gente. Vais a ir buscar. Mano, não estou a achar piada. Mano, não estou a achar piada. Senta-te lá que ele está a se treçar a mim. Querem ir, olha. Senta-te lá que ele está a se treçar a mim. Querem ir brincar e passá-la. Querem ir brincar e passá-la. Que c****. Querem ir brincar e passá-la. Querem ir brincar e passá-la. Não me estou a rir, vá. Querem ir brincar e passá-la. Anda para aqui. Mas do nada. Anda para aqui, eu não sou o caldo de ninguém. Não é nada para aqui, eu não sou o caldo de ninguém. Querem ir brincar e passá-la. Eu quero descansar. Chama o pessoal tipo, somos cordeirinhos dele. Fale da Mariana na forma que falou, é o Zezinho, achámos estranho, estamos a rir. Começa a burrar, acho que isso é o comportamento de uma pessoa arcaica, não é? São animais entre ela, então. São quatro da manhã e eu quero dormir. E está-lhe uma burra do quê? Está-lhe uma burra do quê? Eres tu que estávamos a falar para mim. Sim. Está-lhe uma burra do quê? Olha, não estás a passar, estás a ficar louco. Sim, estamos a passar porque eu quero dormir. Vocês estão sabendo a minha cara, mas eu não sou nenhum palhaço. Claro, do nada viras o barco. Eu não sou nenhum palhaço. Estás-te a comportar como tal, então. Então, estamos aqui, estás a votar a respeito da rapariga, é do nada. Não tem a sua essa conversa para mim. Aconteceu, está o quê? Vocês já tiveram o vosso momentinho, já me tiveram a respeito. E de repente, basta isto assim. É além, além, vinte, vinte. Além, o quê? Além, além, ora, quero ficar acordado. Não, para dizer, fico, e agora? Ficas, mas é fora das quatro. Não, não mandas a respeito. É fora das quatro. Não sabes. Tu tens que me respeitar. Não, amiga, não tens que me cuspir na cara. Porque tens que me dar um todo a cuspir e vou cuspir. Porque eu quero e posso, tanto como tu queres ficar acordado, Tal como tu queres ficar acordado e me chatear. Toma passar, Toma passar, Toma passar, Toma passar, Toma passar e vou-te cuspir. Tal como tu queres ficar acordado e queres deixar que eu fique acordado. Eu não quero ficar acordado. As entenderam ou não estás? Pois é, se não sabes beber, deixa de beber. Se não sabes beber, estás... E tu também não sabes beber. E tu também não sabes beber. E tu também não sabes beber. Simples. Pois é, estás muito exaltado. Não é tão exaltado. Não sei, não sei o que é que se passa contigo. Vocês querem brincar. Mas basta de virar por mim, por quê? Vai tu, meu. Vai tu. Eu não estou a dizer para eles. Eu não estou a dizer para eles. Pois é, do nada. Do nada. Eu não estou a dizer para eles. Eu não estou a dizer para eles. Pois é, pois é, pois é. Queres brincar? Vai brincar. Pouca. Volta para lá então. Vai para lá tu, meu. Não sabes beber. Não bebo, então. Pá, que bebeira. Isso é o que é isso? Isso é o que? Vamos sair lá fora. Quando sair lá fora, tu vês me a beber. Quando sair lá fora, tu vês me a beber e tu vais ver. Faz-me cuspir. Não. Não, 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 não. Tu estás me a deixar acordado estas pessoas. Eu. Já disse, já são quatro de amanhã. Eu quero dormir. Eu estou a dizer para tu lá bêbados. Estão. Nós estão a brincar com quem? Fazer-se a panela da p***. Do que? Pois é. Pois é, nada. Sara, quando eu estiver assim, ninguém fala para mim. Quando eu estiver assim, ninguém fala para mim. Acabou. Pois é, do que? P***. Brincar com o c***. P***. Ninguém respeita. É uma pessoa que precisa se exaltar para respeitar. Tanta falta de respeito toda hora, não é? Uma coisa é brincar, outra coisa é se der os limites. Acredito eu. E se é para isto, é que vai para outro quarto, não é?